Antes de Elvis, não existia nada. Essa frase, dita certa vez que John Lennon, pode parecer um pouco exagerada, mas cai muito bem para o artista que redefiniu o modo de usar a imagem na indústria fonográfica. O ícone da música que popularizou o rock'n'roll e é considerado por muitos o rei do estilo até hoje. Elvis Presley morreu há mais de 35 anos, mas de alguma forma o rei do rock está vivo e o mito permanece. É isso que a gente pode ver aqui no The Elvis Experience, que mostra fotos e objetos originais, do menino até o astro de rock que ele virou. O Brasil foi o primeiro país e Porto Alegre é a segunda cidade a receber a exposição, que conta com mais de 350 objetos originais do livro. O Brasil, tirando os americanos, é o país que mais se concentra fãs de Elvis, se você pegar nas redes sociais, as pessoas que visitam a página oficial do Elvis, o Brasil ocupa a segunda posição. Muitas coisas expostas aqui em Porto Alegre não foram expostas nem em Memphis, nem lá em Grace. Então, 80% da exposição aqui é inédita. A primeira sala que nós estamos agora é Tupelo e Memphis, que é onde o Elvis passou sua infância e sua adolescência. E aqui você vai poder ver objetos raros, você vai poder ver o boletim escolar do Elvis, uma calça que pertencia ao pai do Elvis, o prontuário dentário do Elvis, os primeiros discos de nossa recorde em 1953 e 1954. Essa aqui é a casa que o Elvis nasceu. O Elvis nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, na cidade de Tupelo, no estado do Mississipi. Uma casa, mãe, tendia apenas 17 metros quadrados, um cômodo só, banheiro ficava do lado de fora. E a família do Elvis era extremamente humilde, a gente chega a dizer que era miserável. Aos 4 anos o pai do Elvis foi preso por causa de um cheque sem fundo de 4 dólares. Então, eu acho que o pai do Elvis saiu da prisão, ele era obrigado a trabalhar na lavoura, então ele usava essa calça. Uma família era muito pobre, na adolescência o Elvis começou a usar essa calça. Objetos raros e antigos como esse precisam de armazenamento e cuidados especiais. Eles ficam em depósitos climatizados, os transportes deles são climatizados. De São Paulo para Porto Alegre teve que vir com escolta. Em 1954, Elvis foi a gravadora Sun Records, com a desculpa que queria gravar um disco para dar de presente para sua mãe. Um ano depois, foi chamado e gravou o blues That's All Right Mama, até então cantado apenas por cantores negros. É por isso que ele quebrou padrões, quebrou barreiras na época, porque era um branco realmente que cantava. Como o Elvis falava, minha alma é negra. Nós temos aqui até um documento de ele pedindo emprego, uma loja de departamentos, o cara falou, não, vou te dar emprego porque você se veste como negro, você veste estilo playboy, se topete. Não demorou muito para os prêmios começarem a se acumular. O Elvis é o maior vendedor da história da música, tem mais de um bilhão de discos vendidos. O Elvis tem mais discos de ouro, duplo de platina, triplo de platina, do que qualquer outro artista. E você acredita que esse disco chegou a 40º lugar das paradas de sucesso? Não tem uma música, são só Elvis conversando com a plateia. Elvis não se contentou em apenas conquistar o mundo da música, ele precisava também do cinema. Acho que nem o Elvis levava muito a sério essa questão de ser ator, porque o Elvis era um ícone tão forte, tão poderoso, que ele acabava usando o cinema para a construção dessa imagem. Então a gente vê filmes como General House Rock, como Love Me Tender, que eram em cima das músicas direto, que foram os primeiros trabalhos dele. Então era muito assim, aproveitando a questão da imagem, que ele já era de controlar a multidões e tal, e aproveitar também a mídia do cinema, uma vez que a televisão ainda estava dando seus primeiros passos. A carreira do Elvis no cinema durou pouco mais de 10 anos, foi muito rápida, sabe? E era uma coisa mais ou menos como no Brasil a gente viveu, lá nos anos 80, 90, com Os Trapalhões e com a Xuxa, porque eram 2, 3 filmes por ano. Ele, em pouco mais de 10 anos, fez 30 filmes, sabe? Então era um ritmo muito intenso, não tinha como desenvolver realmente grandes roteiros, os grandes personagens. Tudo acabava sendo ele... Até tem um filme que eu acho que eu resumo muito, que é Entre a Loira e a Morena. É um dos títulos dele. Ou seja, era basicamente isso, ele envolvido com garotas e cantando suas músicas. Volta e Meia, ele acaba sendo referência, porque é uma figura icônica tão forte, tão popular, né? Que hoje em dia é como Marilyn Monroe, é como Audrey Hepburn, é como Charles Chaplin. São ícones que já transplantaram essa questão do cinema, ou da música, de onde eles nasceram. Eles já fazem parte do imaginário popular e qualquer pessoa só vê aquele requebrado, aquele cabelo, já se identifica e já sabe do que você está falando. Ninguém vai ver o Elvis para ver um personagem. A gente quer ver... Quem vai, quer... Porque quer ver o Elvis, preza, né? E é isso que ele fazia. Ou menos fazia de acordo com o que os fãs imaginavam e esperavam dele. Os fãs adoravam, mas nem sempre a crítica compartilhava da mesma ideia. O Elvis estava assistindo um programa de televisão de um apresentador chamado Geraldo Rivera. Ele estava criticando um dos últimos filmes do Elvis. E aí o Elvis, em vez de desligar a televisão de um mau jeito, normal, levantar e desligar, o Elvis, um grande apreciador de armas de fogo, colecionador de armas de fogo, e deu um tiro para desligar a televisão. É a mesma história, a mesma lenda do rock'n'roll. O Elvis, durante sua vida, comprou mais de 200 Cadillacs para dar de presente para uso pessoal. Pessoal, famosa Ferrari, 1975, Dino. Era uma série limitada. O dono da Ferrari, o Dino Ferrari, fez algumas Ferraris pretas em homenagem ao filho dele, que tinha se assedentado, tinha morrido. O Elvis foi uma das pessoas que comprou uma dessas Ferraris. Toda a Ferrari está original. Apenas Elvis dirigiu essa Ferrari. Não tinha chofer, não tinha ninguém. O Elvis comprou essa Harley Davidson um ano antes de morrer. Ela tem apenas 166 km rodados. e o Elvis utilizou essa moto para passear para o Memphis um dia antes da sua morte. Eu acho que carros, joias, mansões, qualquer artista tem. Mas o que nós estamos para ver agora é a marca registrada de Elvis Presa. Você bate o olho nisso e fala, isso é do Elvis. Aqui temos o closet do Elvis, as roupas de shows. E do lado direito aqui as roupas particulares dele. É a última roupa que o Elvis pediu para fazer usando capa. Essa capa aqui era uma homenagem ao Capitão Marvel, que é o herói predileto. O Elvis nos deixou fisicamente para entrar para a história. Foi o dia que a Terra parou, todos os canais de trânsito, o mundo inteiro pararam para falar sobre a morte de Elvis Presa. Ele foi enterrado no cemitério de Forest Hill, junto com a mãe. Mas era tanta gente querendo invadir, mesmo depois de três meses depois da sua morte, que a prefeitura falou, olha, nós não temos condições de manter a polícia lá, então você tem que tomar um jeito. Então foi pedir uma autorização para que o corpo, os raciocentais do Elvis, a mãe dele, viesse para a igreja, para ser lá enterrado. A música, a voz, a dança e o topete permanecem inalterados no imaginário popular. E é por isso que Elvis Presley ainda mantém adoradores apaixonados e também conquista novos fãs. Nesses dias mesmo, eu fiz uma visita guiada aqui dentro da exposição para um menino de 10 anos que os pais não são fãs. Então, assim, as coisas sobrevivem porque o Elvis era um artista ímpar que se preocupava primeiramente com seus fãs. O artista é extremamente acessível. Ele saia na porta de casa para ficar dando autógrafo, para conversar, entendeu? Então é por isso que o mito sobrevive até hoje. Por isso que a frase Elvis não morreu está mais viva do que nunca. I'm going through a party in the county jail. A prison van was there as they began to wait. A van was jumping and the joint began to swing. You should have heard it was locked out jailbird singing let her rock. Everybody let her rock. Legenda por Sônia Ruberti